Existe hoje mais consciência, mais percepção da importância do que existia algum tempo atrás. Fruto de esforços não só feitos no Rio, mas em outros estados, que também tentaram, vem tentando, a recuperação tanto da governança quanto do planejamento metropolitano. Mas eu queria, por conta da sua provocação e do seu convite também, tentar relacionar com a pandemia. E falo isso com um... eu testei positivo para o Covid, estou assintomático, quinta-feira, se tudo correr bem como está, devo estar livre. Enfim, então, isso mexeu com a cabeça de todo mundo. Claro que para mim, em particular também. Mas eu acho que tem algumas lições importantes e algumas sinalizações que nos fazem... É importante a gente reforçar em espaços como esse. Primeiro, eu diria que, Leandro e o Henrique sabem disso também, eu sempre fui contra, na hora da aprovação da lei, fomos derrotados nisso, com aquela quantidade de assuntos de interesse comum que a lei acabou incorporando. Eu achava que devíamos concentrar nos temas do desenvolvimento urbano, no ordenamento do território, saneamento, mobilidade, habitação, enfim, ficarmos restritos a isso, mas a lei ampliou. E vendo hoje a situação da pandemia, eu percebo que o SUS, o velho e maltratado SUS, está se revelando e vai se revelar como um instrumento importante de gestão compartilhada dos serviços num território conurbado como esse da região metropolitana. Então, a saúde e pela sua vinculação com saneamento, com as precariedades de infraestrutura que a gente tem, e com a perspectiva de vírus semelhantes ou de pandemias ou epidemias semelhantes ocorrerem no futuro, eu acho que passa a ser uma questão que hoje me parece importante que ela esteja envolvida na governança metropolitana. Dois colegas, o Sérgio Magalhães, num texto de um sábado no Globo, e o Carlos Fernando Andrade, numa live, no sábado também, afirmam que esse vírus é urbano, no caso do Sérgio Magalhães, e no caso do Fernando vai mais adiante. Diz que ele é, no Brasil, metropolitano. A maneira como ele se prolifera, a intensidade e a extensão da proliferação do vírus tem se dado no Brasil, principalmente na escala metropolitana. Não que aqui e acolá, numa cidade interior, ele não aparece, ele vai aparecer, mas ele tem sido, principalmente, mais intenso, mais vivo e mais assustador nos territórios metropolitanos. Então, eu acho que a primeira questão, perceber, é que essas epidemias, essas endemias que têm sido presentes no final do século XX para cá, e, sobre a gripe suína, a gripe viagem, enfim, a SARS, e outras, demonstram que vieram para ficar. Alguns autores dizem que a questão da globalização, e aí tem alguém da logística que não vai nos deixar mentir, é uma intensidade de bens, de troca de bens e de trocamento de pessoas no mundo globalizado é muito grande, muito intenso, e também o nível de urbanização que na segunda metade do século passado o mundo inteiro viveu e viramos de fato um mundo sobretudo urbano. Então, esses dois fatores estão presentes e causas determinantes distintas, culturais, ecológicas, econômicas, podem fazer de novo acontecer situações semelhantes, espero que não tão graves quanto a Covid-19. Nesse caso, a Covid foi um comportamento cultural, de natureza cultural, um hábito, um costume de comer carne de animal silvestre pode ter sido a causa da transmissão para seres humanos desse vírus. E as condições da urbanização intensa e das relações econômicas também globalizadas, como nunca na história, geraram isso que a gente tem assistido, essa disseminação por todos os cantos do mundo. Então, eu acho que essa questão coloca para a gente que, independente de quais sejam as causas determinantes desse vírus ou de outros assemelhados que a gente tem aqui enfrentar, me parece que tem causas condicionantes no caso brasileiro, muito presentes e que muito me preocupam, que são a precariedade da habitação, a miséria, a desigualdade, a precariedade da habitação, tanto do déficit quanto da qualidade, da habitação, da quantidade de pessoas vivendo em condições precárias e muito adensadas, as condições também de mobilidade, alguém citou aí essa macrocefalia do Rio de Janeiro, da região metropolitana do Rio de Janeiro, que obriga, nos impõe necessidades de viagens extensas e com sistemas de transporte abarrotados de pessoas, e isso tudo a gente vai ter que enfrentar, vai ter que mexer nisso, o saneamento, a falta de saneamento, a crise que a gente viveu recente da água, que assustou a todos nós, e a gente sabe também do potencial de veiculação, de doenças de veiculação hídrica, por falta de um saneamento adequado e água potável universalizada, e então essas questões todas se colocam tão presentes e se a gente de fato não souber equacionar, souber enfrentá-las, encontrar a melhor maneira de reduzir, remir esses passivos, nós certamente estaremos expostos não só à reincidência do COVID, como já estimam alguns estudiosos, como de outras situações semelhantes, porque parece ser essa, infelizmente, a perspectiva para os próximos anos, os desafios. Oi? Desculpa te interromper, mas tem uma questão em relação ao transporte também, uma das coisas que foi muito debatida na construção do plano foi justamente essa questão do trabalho estar mais próximo das pessoas, e num processo de retomada da economia, na verdade, no processo anterior, no processo de isolamento social, isso ficou mais evidente que as pessoas trabalham muito distante de onde elas moram, e aí, quando você restringe a movimentação, você acaba impedindo que muitas pessoas poderiam estar produzindo, produzam, porque elas ficam muito em risco pela própria exposição desse trabalho, para ir ao trabalho. Perfeito, agradeço, eu tenho toda a razão, não só por conta do trabalho, os dados que a gente dispôs na elaboração do plano mostravam que quase metade das viagens dentro da região metropolitana todo dia são feitas por motivo da saúde, da educação e da saúde também, então metade mais ou menos um pouquinho mais é o trabalho e a outra metade é a saúde e a educação, então não só o trabalho da distância de casa, mas até acesso à saúde básica e a educação, por exemplo, do segundo grau principalmente, demanda viagens. Algumas cidades do mundo, algumas metrópoles com um nível de desenvolvimento mais elevado e com perspectiva de construção de uma qualidade de vida ainda melhor tem definido como metassíntese a, por exemplo, Melbourne, só para citar um exemplo que no futuro eles querem construir uma condição de que as pessoas estejam a 15 minutos a pé das suas necessidades básicas e alimentares. Então, Paris está no mesmo caminho com um tempo diferente envolvendo também um pouco de transporte público, mas se nós invertermos essa lógica de cada vez mais procurarmos investir em equipamentos e serviços de transporte de altíssima capacidade que vivem cheios para fazer deslocamentos longos, custosos, tanto do ponto de vista financeiro quanto do tempo do tomado da vida das pessoas, se nós não invertermos essa lógica nós não vamos estar preparados ou seguros para enfrentar situações como essa que vivemos com o coronavírus. Então, você tem a razão, é preciso, é muito importante nos convencermos, vamos lá dizer no plano, da necessidade de fazer o trabalho, ficar mais perto de casa e também os serviços essenciais. Eu citava sempre um exemplo nas conversas que tinha sobre o plano, nas comunidades, enfim, nas instituições, um exemplo fictício, mas que demonstrava claramente essa necessidade de uma mulher com um filho no colo às seis horas da manhã tomando um trem em Japeri para descer em Ricardo de Albuquerque, já no Rio de Janeiro, para levar o filho a uma clínica da família para fazer nebulização. Quer dizer, ela estaria demandando, uma demanda absolutamente deslocada, ela estaria demandando na hora de pico um lugar no trem quando, na verdade, seria muito mais lógico, muito mais barato ela ter esse serviço básico, essencial, nas proximidades da casa dela e ela pudesse fazer esse percurso a pé. Então, eu acho que essa questão é central. E a do saneamento é por todas as razões que a gente está assistindo aí, e essa também quantidade expressiva de pessoas vivendo em condições muito precárias, em habitações muito precárias, muito densas, como eu falei, em salubres, em favelas ou em loteamentos da periferia. Também a gente precisa inverter esse processo, reter esse processo de expansão sem controle do território urbano. Nós tivemos uma expansão territorial muito expressiva nas últimas décadas, principalmente nos últimos 20 anos, e isso é insustentável. Não há serviço de saneamento, de mobilidade que consiga dar conta de prover serviços nessas áreas todas, e mais do que isso, de manter. Então, essas questões, o ordenamento do território, a provisão de habitação, o saneamento e a mobilidade são questões que o coronavírus coloca, de novo, como fundamentais. A gente já sabia da importância delas para um desenvolvimento mais harmônico, mas agora, além de harmônico, também mais saudável e mais seguro. Eu acho que eles cumpriram a missão de fazer um histórico e apresentar uma apropriação das medidas do plano e da governança. Eu acho que eu queria fazer essa ponte com o coronavírus. O que a gente precisa colocar, de fato, como prioridade, radar, o que precisa ser organizado? É essa atitude política, uma tomada de posição para que essa coordenação aconteça ou algum projeto de lei ou alguma ação que possa ser encaminhada via poder legislativo para poder colocar essa temática em evidência nesse momento e começar a trabalhar em cima disso? Você levantou, eu vejo duas ações importantes. O empoderamento de uma liderança de governo qualquer, que seja capaz de aproveitar esses desafios impostos pelo coronavírus, pela pandemia, para acelerar o processo de retomada da governança. Então, acho que é bem parecido antipático, vou falar, mas acho que falta no atual governo essa escolha, a definição em 15 meses de alguém realmente empoderado no sentido de delegado de poder de articulação e de construção de pontes para enfrentar esse desafio imposto pela pandemia, mas também esses outros que ficaram acumulados ou que apareceram no curso desse tempo e que só vão se resolver se essa articulação for capaz de dar conta. Eu cito, por exemplo, o caso da crise da água que nós vivemos antes da chegada com a Covid-19. A solução efetiva daquele problema passa pelo saneamento de pelo menos cinco municípios diretamente a montante com a bacia contributiva da tomada d'água do Andu. Mas o saneamento não é só a questão do esgoto que está sendo equacionada, sendo discutida no fórum dos prefeitos com o governador. Passa por questões também da drenagem, da coleta de lixo que são absolutamente municipais e uma nova que se colocou ali depois da estação de tratamento de distrito construído que são os efluentes industriais. Tem pelo menos três distritos industriais de três municípios de mitrofes ali que desagam também nos afluentes que chegam até a tomada d'água do Boto. Então, é um problema que só vai se resolver com a consertação regional ou subregional dentro da região metropolitana com diversos temas e que precisa da convergência do Estado no sentido do saneamento da coleta e tratamento de esgoto mas dos municípios também com relação a esses outros temas que comprometem a qualidade de água. Então, é indispensável que se faça esse esforço e que o governo do Estado encontre o ambiente institucional que está posto mas ajuste ele às suas diretrizes e coloque para rodar e de fato indique uma liderança da estrutura de governo empoderada com delegação efetiva de poder para gerir essas questões. E a outra é o plano eu acho que está lá na Assembleia Legislativa eu não sei exatamente o quanto que a Assembleia Legislativa e eu peço a você que o fórum levante essa discussão do quanto que se pode por iniciativa do Legislativo fazer andar ou pelo menos a discussão sobre a aprovação do plano eu acho que são as duas questões. Eu acho que o plano transformado em lei ele ajuda não só ele se corporifica como um instrumento porque ele vira lei estadual e ele vai sinalizar para os municípios que todos vão ter que fazer atualizar seus planos diretores ou fazer seus planos de mobilidade ou de saneamento de habitação seja lá o que for mas com o plano institucionalizado reconhecido por lei eu acho que essas atualizações e ajustes ficam mais fáceis ou ficam mais calibrados com a presença efetiva do plano como lei. Então essas duas questões que eu diria que para mim estariam na pauta para a gente retomar de fato o planejamento e a governança da região metropolitana. Obrigado. Obrigado.